Quero voltar a falar com o meu amigo Ademir Santos, que tá no estúdio Folia, lá em Nepomuceno. Gente, ele tá no naipe, numa chiqueza danada, botou um chapéu, hein, Ademir? Muito bem, de volta, de volta, de volta de Nepomuceno. Ô, Márcia, você tá no pique já, é a secretária aqui da cidade de cultura e... Turismo. E turismo, de cultura e turismo, então você vai falar muito desse carnaval. Blocos, 13 blocos da cidade. 13 blocos, Ademir, o crescimento aqui foi imenso esse ano, né, a gente tinha 4, 5 blocos esse ano, esse é acréscimo, né, graças a Deus, sinal que o nosso carnaval está bombando. Isso, e outra coisa, Márcia, tem bloco aqui até com 1.500 pessoas, né? Tem, tem bloco com 1.500, tem um aí que tem 400, 800 aí, muitos abadás aí. E a hora que chegam esses blocos aqui, então, acaba de encher, né? Praça lotada, praça fica lotada, muito boa a dispersão dos blocos aqui na nossa praça. E como é que vai ser esses dias aqui, como é que a programação é? Ademir, hoje nós temos aqui, né, o DJ Kevin, né, nós temos aí Manu Rosa, que vem aí, no domingo Essência Samba Pop, nós temos aí a dupla André e Luiz Otávio, temos várias atrações, né, O domingo nós temos também, lá, a concentração, lá dos Indomáveis, que tem marchinho de carnaval com a banda Dona Veiguinha, Cantores aqui da nossa cidade, que vai estar lá presente. Então, assim, todos os blocos, concentrando nos seus bairros e dispersando aqui na praça. Imagina só, gente, aqui a praça já vai ter muita gente. Aí os blocos vão estar concentrados nos bairros, depois vem todo mundo pra cá. Todos dispersam aqui, todos terminam aqui os seus desfiles e vem todo mundo, imagina isso aqui lotado com todos. Vai ser, vai ser realmente muito bom. E eu falei com o Gatine, falei com a prefeita, vou falar com você também, Marcia, a importância do carnaval, a cidade que ganha com isso, né? A cidade ganha, a economia da nossa cidade cresce, né, com vendas de shorts, maquiagem, camiseta, blusinhas, né, É até os sapatinhos, né, que a gente gosta de ir com tudo novo, né? Então, assim, a economia cresceu mesmo, também vem crescendo com as nossas festas. Eu tenho certeza que o comércio agradece convidar todo mundo, então. Não só de Nepomucena, a prioridade, lógico, é Nepomucena, mas a região pode vir também, né, Marcia? Vem toda a região, porque Nepomucena, o carnaval 2024 vai ser nota 10. É isso, essa é a secretária, Marcia, eu volto já, já. Rafael, a bola é sua, Rafael. Rafael, eu gostei da secretária, ela tá podendo fazer aquele nota 10, é isso aí mesmo, viu? Como cresceu o carnaval de Nepomucena. E olha, o que eu disse agora há pouco, ela reafirmou, movimentando a economia, ajudando a gente a gerar o dinheiro, isso é importante, não vamos falar que não é, claro que é, a festa, tudo isso, mas levar o dinheiro pro comércio local, fazer as pessoas trabalharem, né, é um momento tão difícil, vem desse pós-pandemia, ainda tem gente se recuperando, ainda tem gente crescendo e ver esse carnaval subindo, olha, ela falando que no ano passado não eram 5 blocos, agora são 13 blocos, né, 13, 15 blocos. Então, muita gente.